Bom dia, Berimbau, bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Nova Era. É tudo certo, tudo ensaiado já, as nossas fanfarras, a equipe da educação e da cultura vem trabalhando com as crianças já faz mais de um mês, organizando roupas, tudo para que em domingo a gente tenha um grande evento cívico, inclusive com a presença do Exército Brasileiro, vem um volume bom de integrantes do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Apucarana, vai estar presente também, vamos ter em torno de 3.500 a 4.000 pessoas desfilando, esses fora os espectadores, que a expectativa é de 15.000 a 20.000 pessoas assistindo ao desfile. Agora, além do desfile, entre tantas obras importantes que foram realizadas em Vaipurã, tem uma obra especial aí que é o cartão postal da cidade, a praça principal fica em frente a Pernambucanas, o Hotel Vilar, essa praça será entregue então no domingo, né prefeito? Estamos lutando aí, hoje tem que ter, passei cedo lá já há sete horas, o pessoal já estava trabalhando lá, tem em torno de 40 pessoas na obra, a chuva aí tem atrapalhado um pouquinho, mas acreditamos aí que vai, como não tem mais previsão de chuva até o domingo, inclusive tempo bom no domingo, mais quente, vai estar a 15 graus de mínima, acreditamos aí que a gente vai poder inaugurar, tenho quase certeza aí que a gente consegue fazer essa inauguração da praça que homenageia o primeiro prefeito de Vaipurã, o senhor Manuel Teodoro da Rocha, né? Então, estamos lutando, apesar das dificuldades, de ter gente que não quer que aconteça essa inauguração, né? Ainda essa semana tive uma vereadora, fez uma denúncia, levou o promotor lá, queria embargar a obra, né? Com total desconhecimento do que está acontecendo, porque a gente tem funcionários públicos trabalhando lá, né? Agora nessa fase final, que é a parte que nos pertence, não nos pertence plantar grama, mas plantar as flores, para plantar os arbustos, o paisagismo, né? Eu não coloquei isso na planilha, que compreendi, até veio na planilha inicial, mas eu entendo que uma construtora não é especialista nisso. Nós temos a equipe lá do meio ambiente, comandada pelo professor Jaime, né? Que já vem fazendo isso nas nossas praças, né? Lá no Jardim Botânico, então até como maneira de economia, né? E nós deixamos para fazer, então é nós que estamos colocando as flores, nós que compramos as flores, ela não consta na planilha, né? E a vereadora acho que mentiu para o promotor, que falou que nós estávamos fazendo o serviço que era da construtora, né? E infelizmente estiveram lá na terça-feira com quatro policiais, né? Para prender os trabalhadores que estão lá trabalhando. Então é... tem pouca gente para atrapalhar, né? A vereadora é uma delas, mas graças a Deus é muita gente para ajudar e eu tenho certeza que nós vamos conseguir e vamos estar entregando essa praça, a praça central, vai ficar muito bonita, muito agradável. E a praça, gente, não é do prefeito, a praça não é da prefeitura, não é dos comerciantes que estão lá em volta, a praça é do povo, a praça é da população, a praça é para as famílias, é para a mãe que vai levar lá o bebê, né? Primeiro contato dele no carrinho, né? É para os adolescentes, né? É para os namorados, a praça é dos casais, né? A praça é da população. Então a gente fica triste, né? De ter gente que usa a política para atrapalhar, né? Para não acontecer a coisa, né? Poxa, em vez de somar, trabalhar para frente, trabalhar de forma positiva, né? Mas graças a Deus, né? A gente sabe que está com razão, né? Em nenhum momento a gente parou a obra, né? Explicamos isso ao promotor, né? Mandamos a planilha para ele, né? E graças a Deus hoje está tudo normal. Ontem no feriado, não o pessoal da prefeitura não trabalhou, mas o da construtora que está fazendo, trabalharam lá ontem 25 pessoas, né? Para que realmente no domingo a gente possa entregar essa praça que teve aumento de área, né? Então geralmente ela foi comida durante algum tempo para estacionamento, só foi sendo diminuída e agora a gente conseguiu aumentar em mais 1.800 metros. Então acho que de 4 mil metros ela está indo para praticamente 6 mil metros quadrados, né? E tenho certeza que a população vai adorar, né? E no sábado a gente deve estar tirando aquele tapume, né? Todos, tá? Que inclusive atrapalha a circulação das pessoas, mas se Deus quiser no domingo a praça estamos entregando ela para a população de Laipurá. E um detalhe, prefeito, a gente fala muito em acessibilidade, né? Espaço para os idosos, para as crianças. E essa obra se preocupou com isso, né? Com certeza, né? Todo o piso tático, né? Para as pessoas que têm deficiência visual poderem estar trafegando, né? Através das guias, tudo feito dentro das normas, né? Todas as praças, tudo que a gente vem fazendo de novo, a gente já tem feito isso, né? Também em locais para que os cadeirantes se acomodem. Então há uma praça que também foi pensado nisso, na mobilidade. A única coisa que nós não conseguimos, na praça, ali na placa da inauguração, que a gente gostaria de pedir para fazer em braide, mas não achamos, acho que é, nenhuma empresa que fosse fazer em ferro fundido, mas posteriormente a gente consegue resolver isso aí também, para que o cadeirante possa também, o cadeirante, não, deficiente visual, ele também possa ter acesso ao que está escrito lá nessa praça, nessa placa que vai ficar histórica, né? Até porque o seu Manuel Teodoro da Rocha, ele, essa praça, ela chamava Praça Quente, e já foi mudado quando ele faleceu para a praça com o seu nome, só que não foi feito nenhuma homenagem, né? Então a gente lá vai estar contando quem foi o primeiro prefeito de Vaiporã, um currículo ali, né? Com todas as suas realizações, a sua história de vida, realmente um Vaiporãense que a gente tem que homenagear, porque dá muito orgulho tudo que ele fez aí por Vaiporã. Duas perguntas que chegaram aqui, prefeito, estão perguntando o desfile, exatamente que hora que vai começar e se conseguiu ou não a confirmação aí do Exército Brasileiro? Tá confirmado, né? Como já falei no começo da reportagem, né? Eles vão vir fazer o desfile, né? Provavelmente eles devem entrar no meio do desfile, e como eles vêm de Apucarana, a gente vai encaixar eles conforme o horário que eles chegarem aqui. Tá confirmado também, todos aqueles carros antigos, o pessoal do Cross também, que vem com a gaiola Cross e outros equipamentos. Esse ano não tem problema para animais, ano passado tinha uma doença, então não poderia ter esse ano também, pelo que eu saiba, também tá liberado. Vai tá bem completo. Ele começa pontualmente às nove horas, é a nossa programação, né? Às oito horas vamos estar hasteando a bandeira, e na sequência vamos estar fazendo a inauguração da praça ali no Coreto, né? Tem algumas coisas boas aí. Então a gente já chama para a população já para vir antes, esse ano, que oito e meia no máximo, a gente já vai estar fazendo a inauguração da Praça Manuel Teodoro da Rocha, as pessoas já vão poder ficar na praça, né? Assistindo ao desfile, né? Então, é realmente bastante corrido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Prefeito, para a semana que está terminando, mais algum detalhe, mais algum destaque? Não, não é, né? O grande destaque dessa semana mesmo é isso, né? E estamos aí trabalhando aí, na outra semana, o Paraná Cidadão, ontem eu estava vendo o pessoal na praça com faixas, estão distribuindo esses convites aí, já no comércio, nas vilas também, né? É o dia quinze e dezesseis, que vai ser na semana que vem, ali no centro da melhor idade, na Avenida Paris Pettencourt, na frente do Sesc Senac, diversos serviços, todos os serviços gratuitos, né? Para a população, né? Que o governo do Paraná está disponibilizando, a prefeitura também vai estar lá com mais alguns serviços dela, então, né? É um de dois dias aí de bastante trabalho, e a inauguração do PROCON, né? Deiva e Porã, que será também, será feita no dia quinze, lógico, o PROCON não vai funcionar lá, ele vai funcionar na prefeitura municipal, já está pronto, guichês de atendimento, toda a parte informática, né? Aqui na prefeitura, funcionário treinado, já estamos todos prontos, a partir do dia dezesseis já o PROCON inaugurando dia quinze, e no dia dezesseis já vem trabalhando, né? Então, nossa preocupação, Berimbau, também não só com obras, não só com embelezamento da cidade, com melhorias, com galeria, com posto de saúde, mas também no cidadão, né? Então, o PROCON é mais um exemplo disso, o cidadão, ele tem que ter o acesso pleno aos seus direitos, né? E isso a gente, né, vai disponibilizar, e já, e também na prefeitura, fizemos a nossa parte, criando a ouvidoria municipal da saúde, né? Porque o órgão público, a pessoa não vai no PROCON, mas nós já temos o que seria o nosso PROCON, na saúde, se a pessoa tem uma reclamação, se ela foi bem atendida, mal atendida, se ela, né, faltou alguma coisa que ela entendeu que teve uma falha, tanto do profissional como da estrutura da secretaria, tá lá aberto, já faz um ano e meio, né? E tem sido um importante canal de comunicação nosso com a população, e com isso tem servido pra, lógico, o setor corrija eventuais falhas que ele tenha, e há poucos meses inauguramos a ouvidoria municipal, né? Através do telefone, pode ser. Obrigado. Obrigado. E aí